Uma operação intensiva de combate às arboviroses foi realizada nesta semana no Vale do Arce, estou falando? A Força Tarefa atuou em estabelecimentos como Ferros Velhos e lojas de autopeças na cidade de Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes, né? Ela com imagens do Rodney Ferreira. É mais uma forma aí daquela famosa palavra que é importante, né? É a prevenção, né, Gisele? Pois é, Nico, é mais uma ação de combate, né, às arboviroses dengue, zika e chikungunya. A gente sabe que a região aqui do Vale do Arce e Patinga também é uma das cidades endêmicas do estado para os casos de chikungunya e dengue, principalmente nessas duas doenças. E a prefeitura realizou essa Força Tarefa, inclusive ainda está em andamento, para ver se nos Ferros Velhos estão em comum acordo com as práticas de limpeza, né, Nico? Deixar tudo muito limpo para evitar aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito mais temível do momento. Aí a Defesa Civil, que é o órgão de defesa aqui do município, foi até esses locais, os Ferros Velhos, para poder analisar ali como que estão. Então, infelizmente, alguns locais foram, sim, encontrados os focos de dengue, Nico. E no primeiro momento, a prefeitura notifica, né, e depois, se caso o estabelecimento não cumprir com as normas de higienização, de limpeza e tudo que se preza para combater o mosquito Aedes aegypti, este estabelecimento, ele é multado. Então, essa programação da prefeitura vai continuar aí por tempo indeterminado. Nico, volto com você. É, tá dado o recado aí. Obrigado, viu, Gisele?